Vamos de informação ao vivo? O saldo de Blitzen ao longo desse final de semana foi positivo e resultou em prisões, inclusive de um faccionado perigoso lá do Morro da Esperança. O Tony Black está ao vivo e tem mais informações pra gente agora na tela do Balanço Geral Manhã. Oi Black, bom dia pra você, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Mas traz esse balanço pra gente, é o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, não é isso? Nas operações de trânsito, é com você. Muito bom dia Tracy, minha apresentadora preferida, a você que está do outro lado da telinha da TV Antena 10. Realmente você já deu um spoiler, nós estamos aqui ao lado do Aragão, que é o homem forte das Blitz, é o coordenador geral das Blitz da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. E olha que ele e sua equipe tiveram trabalhos reforçados neste último final de semana, durante a semana. E ele vai conversar conosco a partir de agora, Tracy, com você e com nossos telespectadores, e dizer realmente como é que foram essas Blitz. Bom dia, diretor, o senhor está ao vivo para o planeta. Bom dia Black, bom dia Tracy, é verdade Black, foi na verdade um final de semana bem positivo com relação à retirada de infratores das nossas vias. Então foram 23 pessoas conduzidas à central de flagrantes por diversos crimes, entre eles, receptação, embriaguez ao volante, tráfico de drogas e outras por cumprimento de mandato de prisão. Agora, Aragão, nós tivemos uma prisão importantíssima aqui na zona norte da capital do estado do Piauí, infaccionado, um homem realmente de alta periculosidade. Exatamente, um homem bastante conhecido no mundo do crime, é quanto mais no mundo do crime, responde por vários crimes, entre eles, homicídio, tráfico e roubo. E por esse crime de roubo, saiu um mandado de prisão e ele foi pego em uma das nossas Blitz ali, situada na zona norte de Teresina. Quer dizer, já era um homem monitorado, um homem procurado, um homem que estava na mira da polícia, como a gente diz na Gira. Com certeza, quanto mais no mundo do crime, bastante conhecido e as nossas equipes ao vê-lo, ao passá-lo pela Blitz, de logo reconheceram, confirmaram que se tratava deste nacional que estava com o mandado de prisão em aberto e foi dado cumprimento a esse mandado que agora ele se encontra à disposição da justiça. Agora, comandante, ele reagiu à prisão? Não, não, as equipes que estão na Blitz são bem preparadas, nós temos equipes da polícia militar, equipes da polícia civil e de forma alguma ele teve condições de reagir. E atenção, Tracy, minha apresentadora preferida do peito e atenção, telespectador, porque quem tinha uma prisão, quem tinha, só nós temos, vou tirar do bolso agora. Quem é essa prisão que aconteceu nas últimas horas? Um nacional, também do mundo do crime, faccionado, estava colostomizado, uma vez que, numa disputa com um rival seu, levou um disparo de arma de fogo, se encontrando colostomizado, mas mesmo assim não larga o mundo do crime. Era uma espécie de delivery de drogas, foi pego em uma das nossas Blitz no bairro de Seu, ao avistar a Blitz tentou fugir, mas uma de nossas equipes, bem preparada, conseguiu alcançá-lo, prendê-lo e com mesmo encontrá-lo uma quantidade de entorpecentes. Foi encaminhado à central de flagrantes. Comandante, as Blitz continuam? Continuam, não somente na capital, Black. Vamos estender, já estamos estendendo, só essa semana, a tendência é subirmos a três municípios do estado do Piauí para continuarmos esse trabalho, levarmos os bons números da capital para todo o estado do Piauí. Então está aí o homem forte, o homem que comanda as Blitz aqui na SSP do estado do Piauí, a nossa Secretaria de Segurança. E duas quentinhas, uma que a equipe está saindo para o interior e a outra essa prisão no de seu arco verde, o homem aí com a bolsa, né rapaz, vou te contar. E nem assim ele resistia aos crimes, nem assim ele fugia realmente das coisas ruins. Olha, três, a gente fica até sem palavras. Eu volto com você, comanda daí, minha apresentadora querida, comanda daí que eu fico por aqui ao lado de Francílio Sousa, o veterano das câmeras, o homem das imagens. Você, Tracy. Com certeza, viu Black, é realmente a criminalidade afetando muita gente aqui no Piauí, ainda bem que a polícia não cede, viu, vai pra cima. Qualquer novidade, você é bem-vindo a voltar aqui na nossa programação. Agradeço ao Fernando Aragão, diretor de operações de trânsito, pelas informações aqui com exclusividade, na telinha da TV Antena 10, pra você de casa.